E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui Esse vídeo já está começando no banheiro Porque eu estou limpando aqui a peça Dessa viga aqui Está aqui limpando ela Que a gente ia botar em um lugar que ela estava muito desalinhada Ela estava muito desalinhada Aí eu resolvi arrancar ela Dar um grau para colocar de novo no lugar Já gravei um vídeo assim já Mostrando a vocês qual o processo que eu faço Agora eu coloquei o do outro lado Eu tirei tudo, não botei cola de para-brisa Eu botei tudo na dupla face 3M E resolvi Não soltou mais 0,2 de cabeça Essa eu vou fazer o mesmo processo Vou mostrar para vocês que a gente tem que alinhar o carro Porque amanhã a gente vai para um eventozinho Então o carro tem que ir alinhado Então vamos fazer o processo aqui Vocês vão acompanhando Espero que vocês gostem E vamos nessa Aqui eu lavo ela toda Aqui é sabão Pego sabão aqui Lavo a peça toda aqui por dentro Todinha Porque aqui ela vai pegar umas dupla face também Então tem que lavar ela todinha Deixar ela bem limpinha Seca Aí eu venho arrancar essas dupla faces velhas aqui também E zero a peça Depois eu passo lá para o carro Então vou terminar de esfregar aqui E volto a gravar para vocês Vamos que vamos Aqui ó A peça aqui eu já limpei Só molhou aqui Porque eu botei em cima do carro Tá cheio de água aqui Molhou Mas eu já limpei a peça Tá limpinha E agora eu vou ter que limpar aqui ó Limpar aqui tudinho Deixar bem limpo Deixar bem limpo Aí eu vou e Boto no lugar Para tirar essa dupla face aqui Eu tenho que passar um querosene Se não passar um querosene aqui ó Pega um querosene Passa o querosene Aqui no lugar das dupla faces E vem com um cartão Cartão de banco Vem raspando aqui ó Sai e não arranha Aí dá para tirar tudinho Aí eu vou fazer todo esse processo aqui Para arrancar essa dupla face Depois que tirar toda essa dupla face aqui Aí eu vou colar a dupla face lá na peça Que aí eu vou mostrar para vocês Como é que eu vou fazer o processo E eu uso dois tipos de dupla face Vou usar dois tipos Na de lá eu só usei uma só Mas nessa vai ser duas Porque eu não tenho Dupla face suficiente Da mesma que eu usei do lado de lá Para fazer essa peça toda Aí eu vou ter que usar dois tipos Mas as duas é 3M Vamos que vamos Aqui ó A peça aqui eu já limpei Só molhou aqui agora Porque eu botei em cima do carro Está cheio de água aqui Mas eu já limpei a peça Está limpinha E agora eu vou ter que limpar aqui Limpar aqui tudinho Deixar bem limpo Deixar bem limpo Aí eu vou e Boto no lugar Para tirar essa dupla face aqui Eu tenho que passar um carazenho Se não passar um carazenho aqui Pega um carazenho Passa o carazenho Aqui no lugar da dupla face E vem com um cartão Cartão de banco Vem raspando aqui Sai e não arranha Aí dá para tirar tudinho Aí eu vou fazer todo esse processo aqui Para arrancar essa dupla face Depois que tirar toda essa dupla face aqui Aí eu vou colar a dupla face lá na peça Que aí eu vou mostrar para vocês Como é que eu vou fazer o processo E eu uso dois tipos de dupla face Vou usar dois tipos Na de lá eu só usei uma só Mas nessa vai ser duas Porque eu não tenho Dupla face suficiente Da mesma que eu usei do lado de lá Para fazer essa peça toda Aí eu vou ter que usar dois tipos Mas as duas é 3M Aqui galera Já limpei né Essa aqui é cola De para-brisa Aí eu não vou tirar não Porque as vezes se arranca Vem a tinta junto Já tirei o pedaço maior E aqui deixei aqui Que não vai me atrapalhar em nada Aí o que é que eu fiz Eu lavei com um pincel A peça aqui toda Essa peça aqui sai junto Eu não tirei do meu carro Porque ela está tão travada Com a cola de para-brisa Que eu preferi não tirar Deixar ela aí mesmo Aí o que é que a gente vai fazer Aqui ó Todos esses espaços aqui ó Vai vir uma dupla face Ó Todos eles Vai vir uma dupla face Que essa dupla face Vai travar aqui ó Por dentro da peça Por dentro da peça E nesse beiral aqui ó Nesse beiral tudo aqui ó Dessa peça também vai dupla face Aí o que é que eu vou fazer Eu vou colar a dupla face Tanto aqui como ali E depois que eu colar Antes de tirar Segundo o plástico Não é protetivo Da outra camada Dupla face Eu mostro a vocês Todos os lugares Que eu passei a dupla face Mas lembrando Eu limpei bem Com o pincel Depois É Sequei com o secador Passei um pano né Joguei uma água Passei um pano Pra tirar o sabão E depois passei o secador Secando as duas peças E antes de colar Também dou uma esquentada Na peça E colo Então Vamos embora Dá uma colada E também Deixa eu vir Mostrar a vocês aqui A dupla face Eu vou usar Essa aqui é a dupla face 3M Extreme Essa aqui ó Vou pegar aqui pra vocês Aqui ó Essa aqui é a extreme Ela já tem uma coloração preta Isso é bom galera Porque como a peça é preta E o carro é claro A peça preta deixa original A colagem é original Se vocês botarem uma dupla face branca Quando vocês colarem Por a peça ser preta Quando vocês colarem Vai mostrar mesmo Onde você colocou a dupla face Então Coloca a dupla face preta Escorre Cor escura Até um cinza escuro Já serve É melhor que branco Então já vou colar ali E volto pra gravar pra vocês Aqui galera Dupla face 3M Ó Ó Aquela linha inclu No meio da peça No meio da base toda E Outra dupla face 3M Mas olha ali Já é a preta Que eu falei pra vocês Ao redor da peça aqui Eu só tinha mais ou menos Até aqui ó Eu fui comprometer Com a mesma daqui Aí o que é que eu vou fazer agora Vou dar uma esquentada Com o secadu Na chapa Pra tentar tirar Qualquer outro tipo de umidade Ou achar pra fria A cola não grudar direito E aí encosta a peça Como eu estou sozinho Eu vou precisar das duas mãos Eu não vou ter como gravar pra vocês Colocando a peça no lugar Mas Assim que eu colocar Eu volto pra gravar pra vocês E aí galera Peça colada Alinhada Ó Minha única guerra agora Vai ser com esse daqui Esse de baixo aqui Que aí eu vou fazer amanhã Mas tá aí Já tá alinhadinha a peça Como deveria estar E como eu gosto Essas aqui eu já tirei galera Já fiz tanta coisa Já aqui Já não vou discutir mais não Eu vou deixar ela aí Como ela quer Depois eu vejo Eu vou dar a solução Mas pelo menos aqui A do lado de lá Resolveu E agora eu resolvi Do lado de cá Do mesmo jeito Que eu resolvi Do lado de lá Então Só rodar agora Pega essa rodagem Amanhã Amanhã A gente vai em Salvador Dar uma rodada legal Com esse carro E vamos ser felizes É Deixa eu ver O que é que eu mais posso Estar falando pra vocês Galera Em relação a esse trepo aqui A dupla face Galera Por causa do tempo frio da noite Nessa região aqui Ela não tava querendo colar Ela ficou meio que querendo descolar Aí o que é que eu fiz Dei uma esquentada No secador Assim que eu dei A secada no secador Ela foi grududa Aí Eu fui Encostei novamente A peça toda Na lataria E aí vim com o secador Nos cantinhos Passando Mas se você for fazer isso Durante o dia Você não vai ter esse problema Porque o sol já vai estar Batendo na lata Já vai estar esquentando A lata Então não vai ter Essa dor de cabeça Então galera Vou estar encerrando o vídeo Eu pego aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É... Vídeuzinho rápido Mostrando aqui O que eu fiz aqui Pra resolver essa questão Desse prático Quem tem Savergo Cross Sabe que a dor de cabeça Da Savergo Cross É os práticos E... Ainda tem uns pra resolver Mas isso aí eu resolvo depois E aí eu vou gravando pra vocês Mas amanhã Tem videozão Amanhã tem video De evento Então vai ter vários carros aí Vou estar de rolê Com uma outra Savergo Cross G5 Preta Baixa também Vou gravar essa mídia Então galera Fui Até o próximo vídeo Onde eu espero encontrar Todos vocês lá Onde eu espero Onde eu espero